Se você gosta de tomates, se com abóboras você vai morrer. Se você gosta de andar com barra-faz, pra cima e pra baixo, você vai morrer. Se você gosta de andar com barra-faz, pra cima e pra baixo, você vai morrer. Se você gosta de andar com barra-faz, pra cima e pra cima.